São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós todas as vias. Esses arcanjos são enviados por Deus em missões impossíveis. Esses arcanjos são muito especiais, estão diante de Deus e os servem dia e noite. Quando saem do anonimato, levam o nome de uma pessoa e com esse nome uma função, o lutador, o diplomata e o compassivo. Daniel apresenta Gabriel como um anjo intérprete. Ele é mais conhecido no Novo Testamento por suas aparições a Zacarias e a Virgem Maria. Quando Deus quer fazer um grande anúncio, Ele envia São Gabriel. O primeiro líder é São Miguel Arcanjo. O seu nome significa quem é como Deus. Lutador do dragão, é o maior dos espíritos angelicais. Ele é o lutador por excelência contra as forças do mal. Quando Deus precisa de um anjo forte e rápido, Ele envia o Arcanjo Miguel. O Arcanjo São Rafael, que significa Deus cura. Este anjo bondoso acompanha o jovem Tobias para que ele tenha uma boa viagem. Ele avisa os peregrinos e viajantes e também liberta os espíritos malignos. Ele se apresenta como um dos sete anjos que estão diante de Deus, oferecendo-lhe nossas súplicas gratuitamente. Quando Deus quer avançar alguém no caminho da vida, Ele envia o Arcanjo Rafael. Quando os Arcanjos nos enviam sinais discretos, estes Arcanjos da Luz nos dizem como Deus é lindo. O lutador São Miguel Arcanjo, ele vai lutar por você em todas as suas situações espirituais. O Senhor vai enviar para você este grande Arcanjo, o diplomata São Gabriel. Se você precisa ouvir hoje uma palavra de consolo, de esperança, de paz, o Senhor vai enviar São Gabriel através de alguém para te falar uma palavra de consolo. O compassivo São Rafael, se você está precisando de cura física e espiritual, se você está precisando de uma libertação, de algo mal na sua vida, o Senhor irá enviar hoje a presença do Arcanjo São Rafael na sua vida. Repita durante todo o dia e repasse esta poderosa oração, pequenina, mas com grande eficácia. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós todas as vias. Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado. Sabe por quê? Porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu comentário, ou o seu pedido de oração. E o mais importante, compartilhe. E o seu like, 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 Tchau, tchau.